O assunto do dia é a prisão em flagrante por crime inafiançável do senador Delcídio Amaral, líder do governo no Senado da República. Repito, líder do governo no Senado da República, que foi preso por ter sido pego numa gravação tentando obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Prometendo, inclusive, um salvo conduto a Nestor Cerveró, em diálogo com o filho deste, para que Cerveró não fizesse a delação premiada e fugisse, fugisse que teria um plano de fuga para impedir que a justiça o pegasse. Ao prometer o plano de fuga, vereador Marco Aurélio, ainda se comprometeu a resolver o julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde já havia, inclusive, acertado com ministros, Teori Zavascki, o Toffoli, ministro Dias Toffoli, e que iria fazer gestões para que o vice-presidente da República e o presidente do Senado, Renan Calheiros, fizessem gestão junto ao ministro Gilmar Ferreira Mendes. Foi preso na única hipótese, inclusive, prevista na nossa Constituição. Deputado e senador não pode ser preso, salvo em flagrante delito de crime inafiançável, nesse caso, obstrução à justiça, e crime inafiançável, o de formação de quadrilha. O líder do governo tentou obstruir as investigações. A ministra Carmen Lúcia, hoje, declara, em aspas, na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote, segundo o qual, uma esperança tinha vencido o medo. Depois, nos deparamos com a ação penal 470 do Mensalão e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora, afirma a ministra, parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. Prossegue a ministra, O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas da corrupção e da iniquidade. Criminosos não passarão e a navalha das desfacetez e da confusão entre imunidade, impunidade e corrupção. Não passarão sobre os juízes. Não passarão sobre a Constituição do Brasil. Resposta adequada de uma ministra do Supremo Tribunal Federal que defende a corte. Porque o que nós estamos vendo é que a cleptocracia, o governo dos bandidos, está tomando conta, ou tomou conta, não apenas do Palácio do Planalto, onde a Presidente da República já deveria ter saído há muito tempo via um processo de impeachment, ou vai se dizer novamente que não se sabia, que o seu líder de governo fazia o que fez. Não há responsabilidade de ninguém? Este é o contexto que nós precisamos passar a limpo. E aqui o parabéns a toda a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, à magistratura, especialmente a magistratura no Estado do Paraná, magistratura federal, que graças ao trabalho liderado pelo juiz Sérgio Moro, juiz de primeiro grau, conseguiu colocar esta quadrilha atrás das grades. Política não é ladroagem. Política deve ser feita com decência. Esse governo apodreceu. Esse governo precisa ser removido para que o Brasil volte a ser um país decente, para que o país possa ter a devida expectativa de se construir aqui uma sociedade civilizada e decente. Com o banditismo que está no Palácio do Planalto e na sua liderança no Senado Federal, com o presidente da Câmara dos Deputados, investigado, o senhor Eduardo Cunha, pelos motivos que, inclusive, só não levaram à cadeia também, porque não foi pego em flagrante. Com o ministro, com o presidente do Senado Federal, também envolvido. O que é que nós podemos esperar desse país? Aqui vai a reflexão, senhor presidente. O Brasil fracassou, nós temos um sistema político que apodreceu e que precisa ser oxigenado urgentemente, porque é intolerável viver num contexto onde a política é associada sempre ao que não presta. Muito obrigado.